Música Muita gente acha que axé music é um estilo de música e não é. Axé music é um movimento musical, entendeu? Você não pode comparar o trabalho de Saulo com o trabalho de Bell, por exemplo. São bem diferentes, mas ambos fazem axé music. Porque o axé music, por ser híbrido, ele se alimenta de todos os estilos de música. Então se você pega um disco como Flor Cigana, Flor Cigana é uma canção com orquestra e tudo, mas é axé music. Ela está no disco de axé music, entendeu? Então como as músicas da Tropicália estão nos discos do tropicalismo, então pertence a esse movimento. Magia, mente de marfim, pele de cetim, pelos dourados ao sol, sinto que sou um paiol, pronto para explodir. Vida, porque tu és assim, se afasta sempre de mim, Como um peixe no mar a nadar, como um peixe no mar a nadar. Com os seus olhos de lince, serpente de emoção, ilusão, Enfeitiça o meu coração, alma estrelada, mar, não se deve dizer não. Tempo, segue logo o meu pranto, acorde de novo o meu canto, Faça de mim uma estrela brilhar, faça de mim uma estrela brilhar. Magia, mente de marfim, pele de cetim, pelos dourados ao sol, sinto que sou um paiol, pronto para explodir. Vida, porque tu és assim, se afasta sempre de mim, Como um peixe no mar a nadar, como um peixe no mar a nadar. Com os seus olhos de lince, serpente de emoção, ilusão, Enfeitiça o meu coração, alma estrelada, mar, não se pode dizer não. Tempo, segue logo o meu pranto, acorde de novo o meu canto, Faça de mim uma estrela brilhar, faça de mim uma estrela brilhar. Faça de mim uma estrela brilhar, faça de mim uma estrela brilhar. Faça de mim uma estrela brilhar, faça de mim uma estrela brilhar. Que a gente sempre segue Dançando reggae Quero ver você Com uma coisa que eu quero Que sempre prese Balançando o corpo todo Pra ter um orgasmo com você Levante as ancas, gatinha Que eu quero ver Que eu gosto reggae Oi, 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 oi Eu transo reggae Oi, 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 oi Eu transo reggae Eu danço o rec Quero ver toda a massa dançando reggae Sem me importar com uma coisa que me carregue Eu quero que o olho do cicloque nunca se segue Ouvindo o reggae da Jamaica a gente sempre segue Dançando reggae, ei, ei, eu quero ver você Com uma coisa que eu quero sempre prazer Balançando o corpo todo pra ter um orgasmo com você Levante as ancas gatinha que eu quero ver Eu gosto rec, oi, 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 oi. Massa, vamos seguir o clima então com Minha Princesa. Vamos lá? O mar é filho do sol O sol é filho do céu E o mel é fruto da flor que a gente cheira A beira do abismo cinismo caiu O andro do mal ruiu E a lua tão bela se acendeu pra mim O poder é Oxalá O prazer é bom de dar Você tá tão gostosa minha princesa Eu penso no imenso calor Apago a chama da dor E torno seu segredo beleza Aí eu vi a mesa serrota baiana E quer reclamar Te levo pra cama Você acha bacana E vem me abraçar Aí eu vi a mesa serrota baiana E quer reclamar Te levo pra cama Você acha bacana E vem me abraçar Eu saio você quer chorar Eu chego você quer ficar Você tá tão gostosa minha princesa Eu penso no imenso calor Apago a chama da dor E torno seu segredo beleza Porque o mar é filho do sol O sol é filho do céu E o mel é fruto da flor que a gente cheira A beira do abismo cinismo caiu O andro do mal ruiu E a lua tão bela se acendeu pra mim Aí eu vi a mesa serrota baiana E quer reclamar Te levo pra cama Você acha bacana E vem me abraçar Aí eu vi a mesa serrota baiana E quer reclamar Te levo pra cama Você acha bacana E vem me abraçar Aí eu vi a mesa Como é que é? A mesa Aí eu vi a mesa A mesa Muito bom Eu tava até na cozinha Quando eu ouvi Na televisão A abertura Que é muito marcante Eu disse Pô, a música entrou Entendeu? Entrou na novela E foi o maior sucesso Mas eu não sabia Que outros artistas Tinham gravado também Essa canção Pra ver se encaixava na abertura Então eu dei sorte Porque Jorge Amado Tava do meu lado Vem meu amor Vem com calor No meu corpo Sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Vem seus braços Vem meu amor Vem com calor No meu corpo Sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Vem seus braços Vem matar Tieta não foi feita Da costela de Adão É mulher, diabo A própria tentação Tieta é a serpente Que encantava o paraíso Ela veio ao mundo Pra tirar nosso juízo Tieta, Tieta Pelos olhos de Tieta Me deixei guiar Tieta, Tieta O ventre de Tieta Encontrei o meu lugar Tieta, Tieta Nos seios de Tieta Construí meu ninho Na boca de Tieta Morri como um passarinho Vem meu amor Vem com calor No meu corpo Sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços Me mata Vem meu amor Vem com calor No meu corpo Sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços Me mata Tieta Tieta do agrest Lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem Carregada de paixão Tieta é fogo ardente Queimando o coração Seu amor Mata a gente Mais que o solo E o sertão Vem meu amor Vem com calor No meu corpo Sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços Me mata Tieta do agrest Lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem Carregada de paixão Tieta é fogo ardente Queimando o coração Seu amor Mata a gente Mais que o solo No meu sertão Essa música eu fiz pra minha sobrinha Nara Vamos cantar então Um Dois Três Quatro Tieta é fogo ardente Tieta é fogo ardente Tieta é fogo ardente Eu quero ver você brilhar Tieta é fogo ardente Tieta é fogo ardente Iluminando amanhã Além de ser seu titio Eu sou seu fã Nara, joia rara Nara, joia rara Eu quero ver você Brilhar sem parar Nara, minha joia rara Nara, joia rara Eu quero ver você Brilhar Como uma estrela que linda Clareando o nosso céu Cobrindo teu rosto com manto Ou com véu do nosso céu Com uma claridade que rola Iluminando amanhã Além de ser seu titio Eu sou seu fã Ah, 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 ah Oi, ai, 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 ai Oi, 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 ai, 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 minha mara Na época que eu toquei no camaleão, a gente tinha... passava o som pra o trio eletro ficar legal na Cidade Baixa. E toda vez que eu passava o som de cima do trio, eu não tinha uma referência boa, entendeu? E aquela coisa do baile, de você ouvir tudo juntinho, tudo certinho. Aí eu pedi à Bira, Pirau de Carlos Dantas, que trabalhavam com som na época do trio, que fizessem para mim um cabo, onde eu pudesse descer, um cabo para o microfone, e rodar o trio, ir a uma boa distância, escutar tudo. Eles fizeram um cabo de 60 metros, mais ou menos. E aquele cabo dava um trabalho depois para enrolar, para não quebrar, coisa e tal. Um belo dia eu chego na sede, aí está Jorge Dragão, que é o meu parceiro, que trabalhava como contrarregra dessa empresa, da Piráudio. Está ele enrolando o cabo e está... Ajaiô, ajaiô, axé babá, axé babá. Eu fiquei ouvindo e disse... Ô, Dragão, que música é essa? Ele disse, rapaz, não sei não, pintou aqui na minha cabeça isso. Eu disse, então me dê, que eu vou terminar a canção. E aí se transformou num grande clássico da minha carreira. Ajaiô, ajaiô, axé babá, axé babá. Ajaiô, ajaiô, axé babá, axé babá. Você só me beija quando eu te beijar Você só me olha quando eu te olhar Você só me encanta quando eu te encantar Ia ia, ia ia, você só vem pra cama quando eu me deitar No seu tititi, vou me debochar por aí 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 Ajaiô, ajaiô, axébaba, axébaba Ajaiô, ajaiô, axébaba, axébaba Ajaiô, ajaiô, axébaba, axébaba Ajaiô, ajaiô, axébaba, axébaba Ajaiô, quero amor, quero amor Ajaiô, quero amar, quero amar Ajaiô, quero amor, quero amor Ajaiô, quero amar, quero amar Quero amar Você só me beija quando eu te beijar Você só me fala quando eu te falar Você só me canta quando eu te encantar Você só vem pra cama quando eu me deitar No seu ti-ti-ti-ti-ti, vou me debaixar por aí No seu ti-ti-ti-ti-ti, vou me debaixar por aí No seu ti-ti-ti-ti-ti, vou me debaixar por aí No seu ti-ti-ti-ti-ti, vou me debaixar Cadê a mão comigo, todo mundo? Vamos lá! Você só me beija quando eu te beijar Você só me olha quando eu te olhar Ia-ia, ia-ia, você só me canta quando eu te encantar Ia-ia, ia-ia, você só vem pra cama quando eu me deitar No seu ti-ti-ti-ti-ti, vou me debaixar por aí No seu ti-ti-ti-ti-ti-ti, vou me debaixar por aí No seu ti-ti-ti-ti-ti, vou me debaixar por aí No seu ti-ti-ti-ti-ti, vou me debaixar Canta comigo, vamos lá! Ia-ia, ia-ia, eu Ashe babá, 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 ashe bab Eu e Durval Caldas, que é meu irmão parceiro da música, nós vimos o sensor chegar com o prego assim na matriz, na música, riscar e dizer que essa música não pode ser executada, entendeu? Então ainda tinha esse tipo de coisa, mas é uma canção que eu gosto muito porque eu me divirto muito como guitarrista e ela tem um solo assim muito legal e ainda hoje eu vejo vários guitarristas chegarem para mim e dizem Pô, cara, eu comecei tocando guitarra por causa daquela música Beverly Hills, o solo que você faz no final, que é bem interessante. Então é uma música que eu gosto bastante também. Vá! Meros planetas sinceros ocultam mistérios Humanidade, asteroide, LS, de laser e sol Com mil megatons, Orleans, cacife alto e sério Que justifique, que explica em grande dimensão Se o estrelato maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelato maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelato maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Vendo centauros montados em simples cavalos Vi que eu estava tão doido a ponto de delirar Mas Troiane e Delonte aclamam o estripador Romeu, Notre-Dame, Forcunda, estrelato e pavor Se o estrelato maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelato maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Vendo centauros montados em simples cavalos Vi que eu estava tão doido a ponto de delirar Mastroianni, Delon, Jack Lemo, Estripador Romeu, Notre Dame, Corcunda, Estrelato e Pador Se o estrelato maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelato maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Detroit, Chicago ou Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Miami, Coliseu, Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Mastroianni, Delon, Jack Lemo, Estrelato, 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 Estrelato Mastroianni, Delon, Jack Lemo Mastroianni, Delon, Jack Lemo, Estrelato, 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 Estrelato Eu peguei o violão e a música é tão bom veio todinha assim como se fosse psicografado tanto melodia como letra Então é uma música que eu até nem considero minha porque eu só fui um fio condutor, vamos dizer assim Da canção e aí nasceu a letra justamente falando desta coisa É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor E deu tudo certo É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor É tão bom quando cicatriza uma ferida abrindo as portas da vida pra um beija-flor te beijar É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza e o amor É tão bom quando a gente tem fé e acredita que existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza e o amor É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza e o amor É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor Afцевais para céras as leiras que o ser humano tramou É tão bom e colando os pedamos da vida e sentir toda a ira encontida que temem em queimar todo ser E esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos Sabe que no fundo unicórnios, pavões e mistérios no ser Ah, é tão bom Ah, é tão bom Ah, é tão bom Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra avenida De coração Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou bem vestida De camaleão Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra avenida De coração Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou bem vestida De camaleão Ai, 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 ai Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra avenida de coração Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou bem vestida de camareão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra avenida de coração Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou bem vestida de camaleão Ai, 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 ai Se inscreva no canal 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 Porque é uma composição minha Porque é uma composição minha de Jerônimo E de Jorge Matos Mas o que realmente marcou essa canção Foi a participação de seu Luiz Gonzaga Porque ele foi um artista assim Que iluminou demais A todos os artistas do Brasil Se o Brasil tem uma música legal Boa parte Esse mérito é um mistura, um,さん, seu Luiz TIA, com a ideia, um, dois, três, vai... Diga aí, seu Luiz No ligarapé, piscina do mar Pra se bronzear Pega a cor de canela No ligarapé, piscina do mar Pra se bronzear Pega a cor de canela Amazonas Tem de um caboclo moreno Tem de um caboclo moreno Que é tão linda Que faz doer Amazonas Tem de um caboclo moreno Tem de um caboclo moreno Que é tão linda Que faz doer Eu fiz amor No ligarapé Numa boa Eu fiz amor No ligarapé Numa boa Água boa Amazonas 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 Tende um caboclo moreno Tem de um caboclo moreno Que é tão linda Que é tão linda Que faz doer Quando eu voltar Quando eu voltar ao ligarapé Tamba da jamacuxi Menina mulher Quando eu voltar ao ligarapé Tamba da jamacuxi Menina mulher Menina mulher Menina mulher Tamba da jamacuxi Menina mulher A segunda música que eu gravei com o trio Elétrico Tapajós Foi também muito importante pra minha carreira Porque nos colocou em rádio pela primeira vez O trio só gravava frevos Instrumental, entendeu? Era meio complicado pra tocar E essa música abriu um espaço bem legal Axé pra lua Um, dois, três, vá! Mas eu sou o assunto preto do afoxé Qual é, qual é, qual é Posso ser asa branca pra quem quer Qual é, qual é, qual é Não vendo, não troco, nem dou minha fé Qual é, qual é, qual é Paraíba pra homem ou mulher Qual é, qual é, qual é Mas eu sou o assunto preto do afoxé Qual é, qual é, qual é Posso ser asa branca pra quem quer Qual é, qual é, qual é Eu não vendo, não troco, nem dou minha fé Qual é, qual é, qual é Paraíba pra homem ou mulher Qual é, qual é, qual é Axé pra januário Ou lua pra Luiz Trazando seus cento e vinte baixos Fazendo forroxé Xodexé feliz Mas eu sou o aço preto do aboche Qual é? Qual é? Qual é? Posso ser asa branca pra quem quer Qual é? Qual é? Qual é? Eu não vendo, não troco, nem dou minha fé Qual é? Qual é? Qual é? Paraíba pra homem ou mulher Qual é? Qual é? Qual é? Mas eu sou o aço preto do aboche Qual é? Qual é? Qual é? Posso ser asa branca pra quem quer Qual é? Qual é? Qual é? Eu não vendo, não troco, nem dou minha fé Qual é? Qual é? Qual é? Paraíba pra homem ou mulher Qual é? 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 Qual Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu sinto fome, eu como as migalhas da praça. Por favor, meu senhor, dá um tempo. Tchau, tchau. 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 Microfaltão foi lá. Sempre lembrando do quê? Da chula de Santo Amaro. Aquela coisa toda. Mas a gente não tinha letra. Aí a gente sentou e começou a brincar, entendeu? Como um exemplo, a história de um casal onde o cara faz tudo pela mulher, mas ela fica perturbando ele e coisa de tal. Mas ele só não larga mesmo porque ela faça ele suar muito na cama. Pedi um beijo a ela, ela me perguntava, e aí? Quem que essa beiga quer? Botei água de cheiro, ainda apaguei o acarajé Quem que essa beiga quer? Tudo que ela pede eu dou de colher Quem que essa beiga quer? Eu sou o homem dela, ela é minha mulher Quem que essa beiga quer? Assim já é demais Eu se posso ficar sem a beiga Assim já é demais Eu se posso ficar sem a beiga Ela me bate, me xinga, me ama Faz drama na cama e deixa suado Assim já é demais Eu se posso ficar sem a beiga Assim já é demais Eu se posso ficar sem a beiga Ela me bate, me xinga, me ama Faz drama na cama e deixa suado Eu comprei uma variante, a nega vendeu Quem que essa beiga quer? Eu fiz uma mulher que a nega não comeu Quem que essa beiga quer? Escondiu a parada e a nega matou Quem que essa beiga quer? Eu levantei o muro e a nega derrubou Quem que essa beiga quer? Assim já é demais Eu se posso ficar sem a beiga Assim já é demais Eu se posso ficar sem a beiga Ela me bate, me xinga, me ama Faz drama na cama e deixa suado Assim já é demais Eu se posso ficar sem a beiga Assim já é demais Eu se posso ficar sem a beiga Ela me bate, me xinga, me ama Faz drama na cama e deixa suado Todo mundo vai balando agora Vamos lá Sua mãe me deu de machucador Eu não sofri mente A sua mãe me machucou Sua mãe me deu de machucador Eu não sou pimenta e a sua mãe me machucou São Cosme mandou fazer Duas camisinhas azul No dia da festa dele São Cosme que é caro São Cosme mandou fazer Duas camisinhas azul No dia da festa dele São Cosme que é caro Oi, fadeia, Cosme, badeia Oi, fadeia, Cosme, badeia Quero ouvir vocês Assim já é demais Ela me bate, me xinga, me ama Faz drama na cama e deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a beiga Assim já é demais Ela me bate, me xinga, me ama Faz drama na cama e deixa suado Odeia, Adão, vamos lá Um, dois Um, dois, três, vá Eu sou do clima Russo, brinco e faço som Sou de bom cheiro Por ser bom, meu bom Sou de raiz Africana, quero grana Americana, meu país Eu quero é mais feliz Eu sou esperto Eu sou esperto Por isso sou burguês Em qualquer lance Eu nunca entrei de vez E alguém espera Alguém na cama A vida vem pra lona Prazer Sai do chão Sai do chão, vamos lá Para de transar Odeia, eu não Para de comer, Adão Eu não Isso é a mação do Zé Né, não É o 71, odeia, de Adão Em tempo frio A gente faz amor Não rola ponte Nem tão pouco cobertor Aí vem a estação da cama A dívida americana Ninguém tem grana pra pagar Quando desperto Chego junto e faço amor Vou pra dormir Pra esquecer o horror Que a nossa vida americana Sempre vem sacana Ninguém tem grana pra pagar Sai do chão Para de transar, odeia, eu não Para de comer, Adão Eu não Isso é a mação do Zé Né, não É o 71, odeia, de Adão Então para de transar, odeia, eu não Para de comer, Adão Eu não Isso é a mação do Zé Né, não É o 71, odeia, de Adão Mão pra cima, todo mundo Nesse clima, legal Agora vamos fazer assim, ó Já! Sai do chão Para de transar, odeia, eu não Para de comer, Adão Eu não Isso é a mação do Zé Né, não É o 71, odeia, de Adão Então para de transar, odeia, eu não Para de comer, Adão Eu não Isso é a mação do Zé Né, não É o 71, odeia, de Adão Cadê a mão pra cima comigo? Vamos lá! Música Que haja amor pra todo mundo Vamos lá, galera Um, dois, três, vá! Música Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Aja amor, aja amor Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor Aja amor, aja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Aja amor, aja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Aja amor, aja amor Aja amor pra plantar Aja amor pra sorrir Aja amor pra viver Aja amor, seja flor Anjo no céu Eu quero ouvir vocês, e aí? Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Aja amor, aja amor Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor Aja amor, aja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Aja amor, aja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Aja amor, aja amor Aja amor pra crescer Aja amor pra subir Aja amor pra vencer Aja amor, seja flor Anjo no céu, levanta a mão e sai do chão Vai, vai! Quero ouvir só vocês, vamos lá Aja amor pra plantar Aja amor pra sorrir Mais alto Aja amor pra viver Aja amor, seja flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Aja amor, aja amor Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor Aja amor, aja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Aja amor, aja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Aja amor, aja amor Poder te dar uma picada e sentir o teu sabor Aja amor, aja amor Nas estradas do teu corpo, teu tesouro é teu calor Aja amor, aja amor Cadê a mão pra cima comigo? Todo mundo no clima, vamos lá! Aja amor, aja amor Aja amor, aja amor Aja amor, aja amor Aja amor, aja amor Aja amor Aja amor Existem várias formas de você compor Principalmente a parte poética, vamos dizer assim A parte de letra Você pode trabalhar com a realidade Entendeu? Com o que você vê, com o que você vivencia Entendeu? Durante o dia Ou você pode virar um escritor de ficção Você pode criar uma história, entendeu? Então eu tenho várias canções que são ficção E outras que são realidade, entendeu? Um, dois, três, quatro Me respeite pra eu te respeitar Ele de rosa Você tem que respeitar Ela de azul Você tem que respeitar Sou diferente Você tem que respeitar Pois, gente, é gente Você tem que respeitar Sou buquedo Você tem que respeitar Farol da Barra Você tem que respeitar Diversidade Você tem que respeitar Toda cidade Você tem que respeitar Abra sua cabeça Abra sua cabeça Sem preconceito Meu irmão Que a santa paz Permaneça Nessa relação Pois ninguém manda em sua vida Seja homem ou mulher Ninguém tem nada com isso Faça o que quiser Me respeite pra eu te respeitar É cobrador Você tem que respeitar Se é doutor Você tem que respeitar Se é militante Você tem que respeitar Você tem que respeitar Se é da direita Você tem que respeitar Se é da esquerda Você tem que respeitar Cara fechada Você tem que respeitar Sou riso aberto Você tem que respeitar Abra sua cabeça Sem preconceito Meu irmão Que a santa paz Permaneça Nessa relação Pois ninguém manda em sua vida Seja homem ou mulher Ninguém tem nada com isso Faça o que quiser Ele de rosa Você tem que respeitar Ela de azul Você tem que respeitar Sou diferente Você tem que respeitar Pois, gente, a gente Você tem que respeitar Subjeto Você tem que respeitar Farol da Barra Você tem que respeitar Toda cidade Você tem que respeitar Diversidade Você tem que respeitar Gente, tudo começou assim, ó Vão pra cima comigo Vamos lá pra gente dançar Nesse clima, ó Um, dois, três, vá Nega do cabelo duro Nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na barça do tubo O negão começa a gritar Olha a nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na barça do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Pra passar batom Que cor? Que violeta Na boca e na bochecha Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Pra passar batom Que cor? Que cor azul Tá bom que na porta do céu Olha a nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na barça do tubo O negão começa a gritar Olha a nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na barça do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Pra passar batom, tigui cor E violeta, na boca e na bochecha Vou pegar ela aí, pega ela aí Pra que? Pra passar batom, tigui cor E cor azul, cabe a mão comigo, vamos nessa Música Negra do cabelo duro, que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar Olha a negra do cabelo duro, que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo, eu quero ouvir vocês, vocês Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Pra passar batom, tigui cor E cor de violeta, na boca e na bochecha Vou pegar ela aí, pega ela aí Pra que? Pra passar batom, tigui cor De cor azul, levanta a mão e sai do chão Vá! Música Música Já que o clima tá assim, vamos nessa Música Ah, imagina só Que loucura essa mistura Alegria, alegria, alegria é o estado Que chamamos de quê? De todos os santos, encantos e axé Sagrado e profano O baiano é Carnaval No corredor da história Vitória, lapinha Caminhos de areia Pelas vias, pelas veias Escorre o sangue, o vinho Pelo mangue, pelo rio A pé ou de caminhão Não pode faltar a fé O carnaval vai passar Marcel, no campo grande Somos os filhos gigantes De Doutor e Osmar Vamos lá! Por isso Chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria Abraçar e o poeta É verdadeiro Chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria Abraçar e o poeta Só vocês! Cantos e axé Sagrado e profano O baiano é carnaval Levanta a mão Todo mundo comigo Vamos nessa Sai do chão! Por isso Chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria Abraçar e o poeta É verdadeiro Chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria Abraçar e o poeta Ah, imagina só Que loucura É verdadeiro A fé ou de caminhão A fé ou de caminhão Não pode faltar A fé O carnaval Vai passar Nasceu no campo grande Somos os filhos gigantes E o que sai do chão Por isso Chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria Abraçar e o poeta É verdadeiro Chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria Abraçar e o poeta Por isso Chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria Abraçar e o poeta É verdadeiro Chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria Abraçar e o poeta Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no baral Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meu destino não é de ninguém Eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Levanta a mão e sai do chão Sai do chão Sai, 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 sai Meu caminho é cada manhã, não preciso saber onde vou Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol Mas só chove, chove, levanta a mão e sai do chão Sai, 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 sai A gente vai parar, eu quero ouvir só vocês cantando Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Mas só chove, chove, levanta a mão e sai do chão Sai, 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 sai Ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Aê, 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 ei, 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 uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça pro tudo, amor Salve, salvador Eu me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Pelô Cadê a mão pra cima? Comebora! Ai, 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 oh, 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 oh Salve, Salvador Eu me bato, eu me quebro todo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é fruto do amor Salve, Salvador Eu me bato, eu me quebro todo por amor Eu sou do Pelô Aê, 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 aê Ei, 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 ei Ooooo Aê, 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 aê Ooooo Aê, 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 aê Ooooo Aê, 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 aê Maravilha! Pra encerrar, vamos assim, ó. Música Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Ou tonos caindo seco no solo da minha mão Gimeirão entre cabeças, a ponta do esporão A folha do nome toque, o medo da solidão Veneno, meu companheiro desacar o cantador E desembarca no primeiro assunto do meu amor Levanta a mão e sai do chão, sai do chão, vai É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um molho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um molho cego vagueia procurando por um Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Ou tonos caindo seco no solo da minha mão Gimeirão entre cabeças, a ponta do esporão A folha do nome toque, o medo da solidão Veneno, meu companheiro desacar o cantador E desembarca no primeiro assunto do meu amor Levanta a mão e sai do chão, sai do chão, vai É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um molho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um molho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um molho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um molho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira Um molho cego vagueia procurando por um Obrigado Valeu mesmo Vocês são maravilhosos Obrigado mesmo pelo carinho Pela presença de todos Deus abençoe todos vocês